Olá turma, meu nome é Maiana Matos, eu sou engenheira agrônoma, sou mestre doutora na área, também sou jardineira, paisagista e empreendedora na Horta Ki, Hortas de Quintal e Ateliê Botânico. Então a minha experiência se dá também em plantas produtivas, como hortas, frutíferas, mas também em plantas ornamentais. E posso garantir para vocês, ambas sofrem muito com ataques de pragas e doenças. Não só a gente gosta de comer alface, mas também alguns insetos. Não só a gente acha bonito e gosta de conviver com plantas ornamentais, mas também alguns insetos. que usam como habitat e usam também como alimento. E isso causa muitos danos às plantas, podem levar inclusive à morte. Então hoje, a pedido, o convite da TV Olhos d'Água, eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o controle de pragas e doenças. Mais especificamente sobre o controle natural, sobre o controle com o uso de bioinseticidas, de produtos que não usam química na sua formulação. Então a gente sabe que no mercado existem muitos inseticidas, muitos fungicidas, bactericidas, que controlam de forma eficiente, de forma eficaz, rápida, o ataque de pragas e doenças. Então a gente tem formulações que já vêm prontas para uso. Então você encontra hoje em casas de fazendeiro, você encontra também em hortos, em floriculturas, esses produtos que já vêm prontos para uso. Mas a gente tem que lembrar que eles possuem princípios ativos que podem causar intoxicação em quem está manuseando, que podem causar também danos ao meio ambiente, pode causar contaminação do solo, contaminação da água, do lençol freático, e que pode também causar danos à vida silvestre. A gente já tem hoje vários estudos que apontam os danos causados à vida silvestre. Existem espécies de abelhas que já foram extintas ou que estão ameaçadas de extinção por conta do uso desses inseticidas em lavouras, por exemplo. Então com essa preocupação a gente vai falar bastante sobre o uso de bioinseticidas, o uso de controle natural, tá? Mas existem no mercado, há formulações líquidas, formulações em pó que são dissolvidas, né? E podem ser utilizadas também no controle. Hoje eu vou mostrar para vocês rapidinho, né? É o uso de um preparado que a gente faz, que controla muito bem alguns insetos, que eu uso bastante, que é o uso de óleo mineral, tá? É detergente neutro, você pode usar também sabão de coco, tá? Eu gosto de usar o líquido porque é mais fácil, mas você pode usar também ele em barra, né? Cortar e dissolver. Nesse preparado ele controla bastante insetos, porque esse óleo, assim como um detergente líquido, ele forma uma lâmina na folha, né? Que asfixia o inseto, prende e asfixia o inseto. Então ele morre por conta dessa ação, que é uma ação meio física, né? Não envolve aí princípios químicos. É uma ação física que prende o inseto e mata ele asfixiado. Faz um controle muito eficiente nos insetos, tá? Pra esse preparado, eu uso aproximadamente, tá? Quando a gente fala de produtos naturais, a gente não precisa ser preciso na quantidade. Então aproximadamente 2 litros de água, eu coloco 20ml do óleo mineral, 20ml do óleo mineral, e 10ml do detergente neutro. Aí você vai usar o detergente neutro, tá, gente? Se for biodegradável, melhor ainda. Agita bastante pra garantir a mistura, a emulsificação. Já que a gente tá trabalhando com óleo, né? E você vai pulverizar a planta, tá? Eu peguei aqui um exemplar que eu tenho aqui na minha casa, que tá sofrendo bastante ataque de pulgão, que é um inseto que é muito comum em hortaliças, em ornamentais, tá? Ele gosta de se localizar, de ficar escondidinho embaixo da folha, tá? Então a gente pulveriza a planta toda, e principalmente embaixo da folha. Eu costumo evitar as raízes, tá? Pulveriza a planta. Esse pulgão, gente, ele é um inseto sugador, então ele causa danos à planta. Ele é um inseto que vai sugar a seiva da planta e pode levar ela à morte. Além disso, os excrementos dele têm um sabor adocicado. Isso atrai formigas e causa também a formação de colônias de fungos, como a fumagina, que a gente consegue observar aí na folha, essa formação dessa camadinha escurecida, que é a fumagina, tá? Então o óleo mineral controla o ataque do inseto, do pulgão, também controla, consequentemente, aí a fumagina e o ataque de formigas, que serão atraídas por esses excrementos adocicados, tá? Bem, se eu tenho uma planta muito atacada, né, que tá sofrendo um ataque muito severo, eu costumo fazer essa pulverização duas vezes por semana, até controlar. Depois de controlar a população dos insetos, eu posso ficar mais tranquila e fazer uma pulverização a cada 15 dias, né? Se não tem ataque de insetos, eu quero fazer uma pulverização preventiva uma vez no mês, tá ok? E com isso a gente garante o sucesso do controle aí. Então dependendo do número de plantas, dependendo da população de insetos, a gente não vai manejar direitinho o intervalo entre as aplicações. Gente, foi um prazer muito grande estar aqui falando pra vocês, tá? Eu agradeço o convite à TV Olhos da Água e até a próxima! Eu agradeço o convite à TV Olhos da Água e até a próxima!